Tá me observando e quer, subi na XRE Vou fazer o que ela quer, tu vai ser minha mulher Já é menos chamar meu nome, sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem, querendo me conquistar Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas, só bate certo Eu nunca erro, eu sou falcão do complexo Mato no peito, só passe certo Deixa os cria-me aqui, Nelson Agora é só sucesso, agora é só sucesso Minha vida agitada, visão de águia Sinto o cheiro das safadas, quer ser meu pente certo Fuder comigo direto, fudi com seu pensamento Agora eu vou morar aí dentro E ela me ligou pedindo sexo Vem de longe pra me ver, quer me dar então vou comer Eu sou teu, você é minha, hoje tu não tá sozinho Respeitado na cidade, amado na comunidade Inveja ao meu correrinho, sou fit que você queria O fé É vário que dá de maldade, isso não tá ligado Vários bateiros de frente ficarem guiçados Gata, não dá pra te ver que hoje eu tô ocupado Tô com o horário apertado Ontem lembrei da minha grana que tem no Paypal Fazendo papo de cem mil só com o meu digital Tu verti euro, dólar e a libra e moeda real E moeda real Sem reclamar Eu pego esse lucro, eu boto no bolso Todo meu faixa cheio de ouro Iluminando todo o pescoço Zero mancada na pistola Passei a mil, quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino é o bicho Fé em Jesus Cristo, guia meu caminho Nada me abala e ninguém me para Nós é o trem balente cheio Coração vazio e poucas palavras O uísque toda hora tem Multiplicando os meus bens Paras danada, safada, querendo sentar pro trem Mal paz, mal paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Pode rimar, pode rimar Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Beat do Neo Beat é putaria Olha, olha essa bunda que delícia Coisa linda